Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, as pessoas estão com dúvida quanto que gasta esse aquecedorzinho. Por quê? Porque as pessoas estão comprando aquecedor para usar de ventilador, de circulador de ar e não de aquecedor realmente. E por quê? Porque ele gasta muita energia, tá? Então as pessoas usam um mês, no segundo mês já não usam mais. Isso é muito, muito comum acontecer, porque realmente ele gasta muita energia, não tem jeito, tá? Então, para vocês terem uma ideia, você usando oito horas ele só para dormir, ele vai dar 360 kW, 360 kW, acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar a calculadora aqui, deixa eu ver um segundinho, vamos ver. É muita coisa, né? 360 kW, mas vamos ver. Vou fazer o cálculo direitinho aqui, vamos lá. 5 vezes 240 horas, 360 kW, quer dizer, se o seu kW tiver um real, já são 360 reais a mais. Aqui ele vai marcar diferente, porque esse aparelhinho não consegue medir acima de 10 amperes. Daí vai ser diferente a marcação, mas é melhor contar com esses 360 kW aí, tá? Ele vai dar mais ou menos 240 kW equivalente, mas não dá para contar com isso. Bom, mas vamos lá. Mas isso não é ventilação, hein? A ventilação é menos, tá? A ventilação eles são bem, bem econômicos realmente. Então, o que acontece? As pessoas estão usando ele para o modo de ventilação ou circulação de ar e estão gostando, para a minha surpresa. Então, funciona? Olha, na minha opinião, não muito bem. Funcionar funciona, mas não muito bem, porque circular o ar, circula o ar. Você sente o ar, né? E aqui não é o que acontece. Você tem que ficar 10, 20 centímetros dele para sentir alguma coisa. Então, eu me pergunto que ventiladores essas pessoas que estão gostando têm. Será que é tão fraco assim os ventiladores? Será que o ventilador está a 20 metros de distância? Daí não faz vento nenhum. Daí a pessoa acha que isso faz vento. Porque não faz vento isso. Isso não faz, mas as pessoas estão falando que faz. Será que as pessoas estão usando o ventilador inclinado para cima? Daí não faz vento, faz uma circulação de ar. Na minha opinião, mais do que isso, inclusive. Mas, porque o que acontece? Muitas pessoas não gostam do vento, do ventilador, mas gostam do barulho do ventilador. Tem muitas pessoas que usam o barulho do ventilador para dormir, inclusive. Certo ou errado? Não sei. Eu, às vezes, acabo fazendo isso também. Mas, não sei. Talvez seja errado. Porque está cobrindo um barulho, geralmente o barulho da rua, com outro barulho maior. Talvez não seja uma boa ideia, mas muitas pessoas fazem. Então, aí a pessoa usa o ventilador para cima para nuir o vento dela, inclinado para cima. E vai fazer o barulhinho. Daí, pode até achar que isso daqui faz algum vento. Mas, ainda assim, circula o ar no ambiente com o ventilador virado para cima. Mas, então, se funciona, eu tenho que dizer que funciona. Sai um ventinho, mas é muito pouco vento. Muito pouco vento. Você tem que ficar a 20, 30 centímetros dele para sentir algum vento. Então, na minha opinião, compra um ventilador de 30 centímetros. Do mais barato que tiver, não tem problema. Vai fazer mil vezes mais vento que isso. Mas, é muito, muito mais vento mesmo. Daí, você fala, tá, mas isso daqui, as pessoas... Já teve gente que me perguntou se ele gasta 500 watts no modo de ventilação. E já teve pessoa que me perguntou se ele gasta mil watts no modo de ventilação. E outra pessoa perguntou se ele gastava 100 watts. Aí, fica até mais assim, né? 100 watts, né? Mas, não, não, não chega nem perto disso. Ele não faz vento nenhum, mas daí ele é econômico também. Então, a gente vai testar agora o modo de ventilação dele, ó. É bem econômico. Deixa eu ligar de novo, que escapou aqui, ó. 15, 16 watts, aí no máximo, geralmente, tá? Até menos, ó. Um pouquinho. Não passa disso, não. Às vezes, chega a 16 watts, aí, alguns modelos, né? Muito raro passar disso. Acho que eu já cheguei a ver um de 18 watts, sim. Mas, gente, 18 watts, não dá pra comparar com 100 watts por aí, tá? Então, abaixo de 10 amperes, ele lê tudo direitinho, tá? Já peguei lâmpada de 7 watts, 9 watts LED, ele leu direitinho, direitinho. Agora, acima de 10 amperes, aí não. Aí, ele não lê direitinho, não, tá? Então, você que tá preocupado, achando que ele tá gastando 1.000 watts no modo de ventilação, não. Aí, não vai vir nada na sua conta, nada, quase nada. 3 a 5 reais aí, no máximo, tá? Bem diferente dos 360 reais, aí é mais se você usar ele como modo de aquecimento. Então, você não precisa se preocupar se você tá usando ele como circulador de ar. Agora, você fala, poxa, mas se eu, por exemplo, eu, que não gosto dele como circulador de ar, tá? Aquecedor até vai, né? Apesar de gastar muito. Eu prefiro o ar-condicionado quente frio, que daí é mais econômico, né? Mas quando a pessoa não tem, é melhor ele do que nada. Usando na mínima, inclusive, pra não superaquecer a fiação, tá, gente? Então, tem isso daí também. É, porque ele puxa muito, muito, muitos amperes, né? Então, o que que acontece? Lembrando que eu não entendo nada disso, tá? São coisas que eu perguntei pra técnicos, tá? Então, o que que acontece? Você, por exemplo, o ventilador quebrou, né? Se eu iria preferir ficar sem nada ou com ele, não, aí eu prefiro ficar com ele. Vamos supor que o ventilador quebrou, tá? Aquele calorzão. Você não tem nada. O ventilador vai chegar depois de 15 dias. Ou você manda consertar, vai chegar às vezes depois de uma semana. Aí, de repente, tá tudo cheio, né? De repente, aquele calorzão, aí demora as entregas, né? Pra conserto demora pra entregar, porque às vezes tá cheio de conserto também. Então, você fala, é melhor ele do que nada? Sim, aí eu prefiro ele, sim. Daí eu compro ele correndo, se só tiver ele na loja. E sim, daí eu até dou preferência pra ele na questão, porque ele faz um pouquinho mais de vento que os outros, tá? Então, tirando aquele da Britânia, que é 2000, alguma coisa, eu esqueci. Mas ele saiu de linha aqui, então não adianta nem eu ficar falando dele. Porque ele realmente fazia muito vento aquele. Mas esse, entre os outros que eu testei, esse faz um ventinho legal, sim, tá? Aí, se você tá com curiosidade do aquecimento dele, como eu disse, não dá pra levar em conta aqui, tá? Mas, ó, então, vamos lá. Modo de ventilação, só pra confirmar. Já, já ele vai baixar pra 14. Ó lá, vai baixando. Tá, então, é. Não passa disso, não, ó. Um pouquinho, um pouquinho, ele vai se estabilizando aí. Tá vendo? É. Aí você pode considerar 15 watts aí. Entre 3 a 5 reais, tá? Agora, o aquecimento, ó. Ó, já muda tudo, né? Olha isso, ó. Aqui o máximo. O máximo, eu deixo pouco tempo, porque eu acho que pode até estragar, porque ele não pode ler mais de 10 amperes, né? Então, ó. Então, vamos ver se ele não estragou, tá bom. Tá funcionando bem? Vamos ver se ele vai baixar dos 15, abaixou. Tudo direitinho. Então, não dá pra você levar em conta e se dizer, ah, ele só vai gastar 1.000 watts. Gente, 1.000 watts ainda é muita coisa, tá? Se ele consumir 1.000 watts, deixa eu pegar a calculadora de novo, são 240 reais a mais na conta. Vamos ver. É isso mesmo. 240 reais se o seu quilowatt estiver 1 real. Soube de pessoas que estão falando que o quilowatt está maior ainda em algumas, em alguns lugares aí. E daí vai ficar mais ainda. Então, ou se ele estiver fazendo 1.000, aí de repente por algum motivo, vai gastar 240 reais, mas não dá pra contar com isso. É melhor você contar com o que o fabricante fala, 1.500 watts. Que aí o meu aparelhinho não consegue ler acima de 10 amperes, né? Então, você vai gastar 360 reais a mais na conta só se usar 8 horas pra dormir durante 30 dias. Se usar ele na mínima, que é o que eu sempre sugiro, vamos ver, 0.750 vezes 240, 180 reais, tá? 180 reais ainda assim é muito, é muito sim, tá? Eu acho muito, eu acho que em pouco tempo você consegue, com o que você gasta, com ele você consegue juntar e instalar um ar-condicionado quente e frio. Não importa a marca, isso os técnicos que falaram. Qualquer marca que seja vai ser muito, muito mais eficiente do que ele, muito mais rápido ou outra coisa. Desde que seja split, gente, precisa ser split, tá? Aqueles portáteis não são nada, nada eficientes, precisa ser split mesmo. Mas então agora, se você usa ele só como ventilação, não, não precisa se preocupar, vai vir pouquinho. Vamos fazer a conta aqui, vai só pra ter certeza. 0.15 vezes 240 horas, que seria o total. 3 reais e 60 a 5 reais, é o que eu falei mais ou menos aí. Se o seu kilowatt estiver 1 real, vai vir em torno de 3 reais e 60, tá? Usando 8 horas durante 30 dias pra dormir. Sempre que eu falo isso, as pessoas se confundem e acham que só 8 horas já vai dar 3 reais. Não é. É um total de 240 horas, tá? Então mesmo esses 360 reais aí que eu falo no modo aquecimento, é um total de 240 horas ligadas. Que dá 8 horas por dia, por 30 dias, tá? E o modo ventilação é a mesma coisa. São 240 horas ligadas, que são 8 horas por dia, durante 30 dias, que daí vai completar as 240 horas. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Eduventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Aquecedor Elétrico e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí amigos e até mais!